Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Eu me chamo Mahara Bortolotti e hoje vou te ensinar a fazer um delicioso ovo de Páscoa com recheio de bolo pra você fazer facilmente aí na sua casa e lucrar muito nesta Páscoa. Vamos lá? Pra fazer uma casquinha perfeita, a gente vai utilizar a cobertura Premium da Mavalério no sabor meio amargo. Você vai precisar de aproximadamente 120 gramas pra fazer a nossa casquinha de 350 gramas. Agora que a gente separou a nossa cobertura, que tem um fácil derretimento, um sabor marcante e rende muito, a gente vai derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Essa cobertura é tão maravilhosa que é colocar no micro-ondas duas vezes 30 segundos e ela já vai estar totalmente derretida, bem brilhante pra gente colocar nas nossas forminhas. Vamos lá? Aqui a gente já tem a nossa cobertura completamente derretida, ó. Ela derrete por completo, fica muito brilhante e o rendimento é incrível, porque nada vai fora. A gente consegue aproveitar cada gotinha da cobertura. Vou colocar na forminha. Você pode dar umas batidinhas pra estourar as bolhas de ar, pra sua casquinha não ficar com nenhuma bolha. Coloco a forminha, fecho, viro, passo a mão pra ter certeza que preencheu todos os cantinhos da embalagem. Levo pra geladeira em torno de 15 minutinhos a 10 minutinhos ou até a forminha ficar completamente embaçada aqui na parte de cima. Enquanto a nossa casquinha tá lá na geladeira cristalizando, a gente vai fazer o nosso recheio. Vamos fazer uma deliciosa ganache. Pra fazer a nossa ganache a gente vai precisar de 300 gramas de cobertura fracionada no sabor chocolate. Então vou colocar aqui 300 gramas. E vou levar pra derreter no micro-ondas por completo de 30 em 30 segundos. Agora que a nossa cobertura está completamente derretida, olha o brilho dessa cobertura maravilhosa. Eu vou pegar e vou colocar o meu creme de leite 30 segundinhos no micro-ondas e depois vou acrescentar aqui pra fazer a nossa ganache. Vou colocando. Agora que a nossa ganache está pronta, a gente vai cobrir com plástico filme aqui em cima e vai deixá-la descansando por aproximadamente 2 horas. Você pode acelerar esse processo colocando ela por uns 30, 40 minutinhos na geladeira. Enquanto a nossa ganache está descansando, a gente vai desenformar a nossa casquinha de ovo. O correto é deixar a casquinha, depois de desenformada, secando por umas 4, 5 horas. Porém, com a cobertura premium da Mavalério, sabor meio amargo, você pode deixar essa casquinha secando por 1 hora, que já vai ser suficiente pra você conseguir manusear ela pra fazer o nosso ovo de páscoa recheado com bolo. Bom, agora que a gente já tem a nossa casquinha pronta, o nosso ganache já descansou e tá numa consistência maravilhosa, a gente já tem aqui também na nossa bancada a massa de bolo de chocolate que eu escolhi pra gente rechear também o nosso ovo. A nossa receita da massa você vai encontrar também aqui na descrição do nosso vídeo em passo a passo, tá bom? Então vamos começar com a montagem. A gente vai começar virando o nosso ovo. Vou pegar a massinha de chocolate e vou colocar aqui dentro. A massinha você pode cortar colocando o ovo virado e passando a faquinha na volta pra ficar do mesmo tamanho. Não tem importância que ela se quebre um pouquinho. Você vai apertando e ela vai se ajeitando dentro do ovo, tá? Pode ir apertando com a mão. A nossa massa é uma massa bem, bem úmida e bem maleável, não vai precisar você ficar molhando, tá? Coloquei, agora eu venho com uma camada do nosso ganache. Depois que eu preenchi com o bolo, eu venho com a nossa cobertura meio amarga. Vou colocar o nosso ovo de volta dentro da forminha dele, pra gente poder fechar ele. Então eu coloco a nossa cobertura. Ó, vai ficar bem fechadinho. E levo pra geladeira novamente 5 a 10 minutinhos. Ou se você quiser acelerar, pode colocar no freezer, tá? O nosso ovo com recheio de bolo já está pronto e agora eu vou cortar essa delícia. Não deixe de fazer pra lucrar muito neste ano com a venda deste ovo de Páscoa recheado com bolo. Capricha nas fotos e nos vídeos na hora da divulgação. E por que eu escolhi a cobertura Mavalério meio amargo pra fazer esse ovo de Páscoa? Primeiro, porque a maior facilidade e benefício dessa cobertura é que não precisa choque térmico. Então é só derreter de forma muito fácil, porque tem um derretimento fácil e mais rápido, e colocar imediatamente nas forminhas. Essa cobertura tem um rendimento incrível e um brilho incomparável. Além, claro, do preço campeão, o rendimento é o maior do mercado. E o principal, tem um sabor incomparável e irresistível. Então agora você já sabe, se quer ter uma produção fácil, rápida, com alto rendimento e qualidade, e que não precisa choque térmico, escolha as coberturas Premium da Mavalério, que você vai lucrar muito nesta Páscoa. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!